Bom galera, chegaram algumas compras que eu fiz recentemente, então vou fazer esse unboxing junto com vocês de alguns CDs. O que será que eu comprei, qual álbum, será que vocês curtem ou não? Eu sou o Fábio e esse é o Rocks Aço. Se você quiser comprar algum CD ou algum LP, recomendo a todos que comprem na Amazon. Lá vem tudo lacradinho, vem sem problema, entrega excelente e sempre tem promoção, especialmente esses últimos dias, rolando muita promoção, tanto que eu não resisti e comprei. E se você quiser ajudar aqui o canal, vou deixar o link aqui embaixo para você acessar a Amazon e dar aquela força para o canal do Rocks Aço. Então bora conferir o que eu comprei? Bom, vamos começar aqui abrindo um que eu comprei no Mercado Livre. Estava me faltando esse daqui galera, o Kiss Animalize. Eu acabei achando lá um precinho legal e comprei. Vamos abrir e mostrar para vocês, né? Estou abrindo pela primeira vez, espero que não venha zoado, não venha faltando CD, imagina? Em plena gravação, faltar alguma coisa. Temos aqui a capa do Animalize, né? Uma capa sensacional, né? Bem glam, né? Oncinha, zebrinha. A lateral dele aqui com o Kiss Animalize, esse álbum do Kiss. A formação que era na época, né? Ele sem máscara nesse período. Show, né? Temos aqui o set list. Será que dá para vocês enxergar aí? Vamos abrir. Essa aqui é a versão SHMCD. Então, é um CZ aqui, brancão, né? Tem novidade aqui, escrito Kiss. E um cartizinho, será que vem alguma coisa? Vamos abrir aqui, vamos ver. Está aqui com a formação da época. Em japonês, então, provavelmente vem aquele lance, é... Vem aquele lance japonês aqui também. As letras em japonês, dessa versão que eu não tinha, ó. É um SHMCD. E aqui um cart do Animalize. Será que tem as letras? Não. Cartizinho simples, não tem praticamente nada. Mas aqui acho que tem as letras, só não sei se está em inglês. Deixa eu ver aqui, ó. Ou se é só em japonês mesmo. Ah, tem inglês aqui, beleza. Letra aí para você ir acompanhando. Está aí o primeiro do Kiss. Vou deixar de lado. Agora vamos abrir os outros que eu comprei. Na Amazon. Comprei na Amazon. Está aqui, ó. O Scorpions, acústica. Eu não tinha essa versão original, né? Resolvi pegar. Temos aqui, ó. O set list. São dez músicas. Vamos abrir ele. Lateralzinho aqui. Scorpions, acústica. CDzão. A bela imagem, né? Está zero bala. Lacrado, né? Da Amazon direto. Vamos ver o encartizão. Tem algumas letras. Vamos abrir um pôster, ó. Olha que legal. É um pôster. Quem curte aí Scorpion. Esse show aqui show demais, né? Acústica. Finalmente tenho ele original, né? Fora os piratão. Mais um do Iron Maiden. Entrou numa promoção bem legal. Peace of Mind. Um álbum bem legal de 1983. Essa versão digipeque remasterizada. Estava faltando também na coleção. Vamos abrir para ver como ele está. Está aqui o set list. Where are Eagles There? Revelations. Fight of Icarus. Muito boa. Die With Your Boots On. The Trooper. Steel Life. Quest for Fire. Sun and Steel. To Tame a Land. Vamos abrir. Esse edizão aqui está tudo em ordem, será? Com medo de quebrar, né? Eita, o negócio forçar um pouquinho. Eita, nós. Pronto. Está aqui. Deixar ele retinho. Peace of Mind. Será que veio algum encarte? Veio aos outros, né? Bem legal essas versões de pack do Iron Maiden. Com as letras. Dá para ler legal. Tipo de fonte boa. A formação da época também, do álbum. Mais letra da música. E faz parte da banda. Está aí. E o último que eu comprei. É esse daqui, ó. Do David Bowie. Zig Stardust. Deixa eu tirar o plasticão aqui dele. Para a gente ver melhor. Está aqui nessa fase do David Bowie. Será que ele era um ET mesmo? Na hora que eu abri aqui, eu acabei quebrando, galera. Não veio quebrado não. Na hora que eu forcei aqui, infelizmente, quebrei a caixinha. Alvo bosta. Pelo menos o de pack a gente não tem esse problema. Então, está aqui o David Bowie. CDzão. Laranja. A imagem dele. Vamos ver o encarte como que está. Bem simples. Tem algumas letras? Tem. Eu curto esse álbum. Era um que eu queria ter na minha coleção original. Uma fase bem maluca, né? Do David Bowie. Mas que tem um set que eu curto. Pelo menos pelo meu gosto pessoal. Então, está aí. Caixinha quebrada. Uma caixinha quebrada também é só a gente trocar. Não tem problema, mas... Aplicado, né? Está aí minhas aquisições. Meu unboxing dos CDs. Bom, então é isso. Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Comenta aí abaixo se você curte algum desses álbuns que eu apresentei. Se você ainda compra CD ou LP. Alguma coisa relacionada a rock. Vamos comentar aqui embaixo. Se inscreve no canal. Compartilha com seus amigos. Afinal, o rock não pode morrer. Até a próxima. Valeu.